E então é Natal, é chegada essa data tão espetacular, tão cósmica, de frequência tão elevada. Então, assim, eu estava vendo uma certa vez, o Dr. Joe Dispenza me mandou um e-mail falando de algo que aconteceu na Colômbia, onde tem aqueles guerrilheiros que vivem ali enfonhados do narcotráfico dentro da floresta, que saíram de casa há não sei quantos anos. E teve um pesquisador que teve uma ideia de gravar a voz das mães daqueles guerrilheiros no período de Natal. E um barco, um barco sem ninguém dentro, só com o som ligado, teleguiado, à distância, ele saiu por dentro da floresta, pelas margens dos rios, e com o som tocando músicas, tocando músicas do Natal e gravando a voz das mães, que diziam, meus filhos, aproveite e venha me visitar, quanto tempo eu não lhe vejo. E foi algo assim, gente, o resultado disso foi impressionante, a quantidade de guerrilheiros que voltaram para casa e foram visitar a sua família, a sua mãe, que estavam há anos, ninguém sabia o paradeiro deles, aqueles que estavam vivos, naturalmente, porque às vezes alguns já tinham morrido, mas foi uma quantidade muito significativa, mostrando o poder dessa energia, porque o Natal nos remete a um ser humano, um ser extraordinário, que é exatamente o grande mestre espiritual de todos nós, que é o Mestre Jesus. Então, eu tenho uma conexão muito intensa, muito forte. Desde a primeira vez que eu li a Bíblia, eu fiquei muito impactado com aquela mensagem de Jesus, e eu me considero um discípulo de Jesus, e eu convido você a ser um discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus é o caminho do amor, é o caminho da fé. Então, assim, eu fico impressionado, né? Então, não se deixe levar pelo ódio, não se deixe levar pela vingança, não se deixe levar pela exclusão, porque isso aí é ego. Isso aí não é o caminho que Jesus ensinou, isso aí é o ego, isso aí é sistema de crença. Então, que nesse Natal você possa fazer uma revisão de todo o seu sistema de crença, se você é um cristão, se você é uma cristã, e se você não é, mas você reconhece o potencial desse grande mestre. Eu sou uma pessoa que trafego por muitas traduções espirituais, porque eu busco a essência do bem, do melhor que tem cada ser humano. Então, para mim, não importa a religião, eu quero saber exatamente quem é o ser humano que traz as suas ações. A religião, para mim, realmente, eu nem pergunto a religião das pessoas, o mais importante para mim é exatamente a sua ação. Então, olhe para a sua ação no mundo. E se você é uma pessoa religiosa, lembre-se que religarei, quer dizer, reconexão ao divino, tá? E isso pode ser feito diretamente com a fonte. Jesus nos ensinou o caminho do amor. Jesus nos ensinou que nós devemos ter fé. Ou seja, confie que você está amplamente protegido por esse universo, né? Esse universo que é a divindade, eles boçam a divindade, eles boçam a inteligência, não há árvore, não há cristal, não há animal. O ser humano é algo extraordinário. Então, que você possa se conectar a essa fonte, a essa inteligência, para que você possa reverberar ali o que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava falando, o que eu acessei, o que eu acessei é um caminho. Então, você pode acessar também, porque ele disse o que eu fiz, você pode fazer, e pode fazer até melhor do que eu. Olha só, ele estava dizendo, tem um potencial, você tem o potencial que eu tenho. Você tem o potencial que eu tenho de fazer milagres, de fazer o que eu fiz, e até mais. Porque você, de repente, tem mais tempo. Ele ficou muito pouco tempo aqui conosco, há 33 anos apenas. Então, a gente se espelhar nessa... O que o mestre trouxe dessa possibilidade de você entender que os milagres fazem parte da sua vida, é a sua essência, né? O curso em milagres, que já é uma leitura atualizada do mestre Jesus, traz muito claro. Agora, ele traz essa questão da importância do perdão. Ele traz a importância do que ele chama de momento santo lá no curso em milagres. É o momento onde você não tem conflitos dentro de você. Você não está no campo de ataque. Você está na vibração do amor. Então, é isso que você deve buscar, o amor. Ou seja, eu desejo a felicidade de todos. Eu desejo que todos estejam bem. Eu me alegro com o sucesso das outras pessoas. Eu gosto de mim. Eu me amo. Eu me perdoe. Eu me aceito. Eu perdoo. Eu expresso perdão radical. Porque todas as pessoas, mesmo aquelas que me fizeram mal, estão no seu campo de ignorância. E cada um vai ter, exatamente, na medida do que plantou. Então, você precisa focar no agora. Foque no agora. Construa o seu agora. Qualifica o seu agora. Invista no seu agora. Ou seja, invista em ser uma pessoa melhor, porque aí sim você estará no futuro recebendo as bênçãos, as graças divinas que o Mestre Jesus tanto nos ensinou. E o caminho que ele ensina é exatamente o caminho do amor. Então, foque no amor. Foque na fé. Foque na inclusão. Foque na compaixão. Foque na comunhão. E pare de se preocupar com o dia de amanhã. Ele deixa bem claro. Pare do dia de amanhã. Ele já tem a sua própria angústia. Você não vai resolver nada se preocupando com o dia de amanhã. É o dia de amanhã, é o dia de celebração. E você pode celebrar o Natal com o seu coração repleto de amor. Estamos juntos sempre nessa irmandade.